Em Campina Grande, um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de participar do assalto a um hipermercado que fica no açude velho. Esse crime foi na terça-feira, mas a prisão aconteceu ontem. Ele estava acompanhado de um outro jovem de 18 anos que conseguiu fugir. A dupla roubou 15 celulares e fugiu de moto. Na fuga, o adolescente foi baleado na perna. O suspeito, que foi localizado hoje, estava no bairro da Conceição.